Macaquinhos no Sotão Claro, sempre disponíveis em podcast e este também vai lá parar, sendo que é uma primeira nova edição temporada 1000, sendo que faço isto desde 1820 Ora bem, os macaquinhos em outubro fazem 8 anos Ah, sim é que é edição 1532 Sim é o Vieto na maçã Vamos a isto É oficial, voltou a rotina voltar os despertadores voltar os pequenos almoços comidos mais depressa do que aqueles concursos de Enferda Bifanas e Vendas Novas, que na verdade ele falava aqui na sexta-feira Voltou o, se daqui a 3 minutos não tiver toda a gente calçada e pronta para sair de casa eu jude claro tudo e me jude ao Cirque Xen Voltaram essas manhãs O verão sobrevive neste momento apenas em dois planos Um, o calendário, porque há que lembrar que oficialmente o verão dura ali até dia 22 e segundo, nas fotos das férias com as quais ainda vamos pontuando as nossas redes sociais tipo Remember Summer Continuamos ali a pôr uma ou outra de vez em quando August Sim, na esperança de olhar para nós de que o facto de que olharmos para nós em fato manhã em Tavira nos faça esquecer que na verdade estamos com uma t-shirt que já cheira a suar às 8 da manhã no eixo norte-sul As fotografias das férias são das poucas que efetivamente nós vamos voltar em meio ao telefone rever porque nós tiramos fotografias a muito disparado que não vamos ver nunca mais Sim, é verdade Não vamos voltar a ver aquele vídeo desfocado num concerto num festival que insistimos em mesmo filmar para a posteridade Não vamos rever a foto do empadão que naquele momento nos pareceu estranhamente fotogénico e até sensual Nós voltamos a ver estas imagens do verão porque nos lembram versões mais felizes de nós próprios mas também porque são uma versão nossa com filtro E eu não estou a falar daqueles filtros do Instagram que nos deixam com a pele mais lisa do que o propósito de uma águia bebê Não são esses filtros Não estava a esperar de ouvir esta palavra Que nunca ninguém viu, provavelmente Mas sim, do filtro de felicidade que nos faz filtrar as férias ao ponto de que nós só nos lembramos das partes boas É muito raro nós perguntarmos a alguém como é que foi as férias as pessoas dizerem Ah, não foram grande coisa Não, não, as férias são sempre boas As coisas não correram bem nas férias nós filtramos Vai para o lixo Não lembramos Mas também me parece mal tu vens de férias de dar a dizer Ah, não foram horríveis Não, tu queres A pessoa sentou inveja de ti Mas nem toda a gente tem férias boas sempre Podia-te dizer um verão em que foram horríveis Eu já te diguei Portanto, este filtro da felicidade faz-nos filtrar o que é que acontece nas nossas férias O mais novo teve uma gastroentrito e fez um repusto gelado perna de pau regurgitado Não nos lembramos Gastámos mais 750 pós nas férias do coercemento original Não nos lembramos A praia tinha alfrecas e acabou tudo embuscado na toalha Não nos lembramos Comemos 15 bols de berlim e apenas uma única peça de fruta meia pera Não fazemos ideia Já não nos lembramos As fotografias de férias são bem precioso São das coisas que mais nos assusta quando nós não temos cópias feitas e perdemos o telemóvel Das primeiras coisas que me vem à cabeça é as fotos daquelas férias São bem precioso E é assim se pensarmos bem desde sempre Uma pessoa quando vai a um museu daqueles assim clássicos e tem lá quadros ao óleo Muitos deles não são mais da fotografias das férias nessa altura Gente a ir caçar raposas Gente a fazer banquetes a palácios Gente a dançar todos nus com deuses e animais que é por exemplo o que fazem os britânicos na Rua do Ouro e a Albufeira É muito fígado E nós já vimos aqui O próprio quadro da Mona Lisa o quadro que toda a gente conhece o quadro da Mona Lisa Imagina o quadro da Mona Lisa na vossa cabeça Não sei se vocês lembram do background o que é que está lá atrás é uma floresta Ah pois é Mas ela estava um bocado a moada Logo Ela é marota Ela está-se a rir Logo O quadro é da Dona Mona no parque do Sinal Peneda Jarejo E aquele sorriso enjoado que Elsa falava é porque ela disse ao empregado do snack bar em Terras de Boro Olha queria um néctar de peso E ele disse Queria já não quer E ela ficou com aquele ar Mas aquilo é Uma foto das férias da Dona Mona Peneda Jarejo Peneda Jarejo Só com toda a senhora Macaquinhos no sótão E ela ficou com aquele ar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto